Bom dia, manhã de 28 de julho, com Charles Spurgeon. Eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Salmo de número 73, verso de número 22. Lembre-se de que esta é a confissão do homem segundo o coração de Deus, em contar-nos sobre sua vida interior, ele escreve, Eu estava embrutecido e ignorante. A palavra embrutecido aqui significa mais do que seu sentido na linguagem comum. Azaf, em um versículo anterior de Salmo, escreve, Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, o que mostra que sua atitude insensata ou embrutecida era pecaminosa. Ele se rebaixa, colocando-se como embrutecido, e acrescenta uma palavra para dar intensidade à afirmação. Tão embrutecido estava. Com o embrutecido, ele não pode descrever. Foi um embrutecimento pecaminoso, um embrutecimento que poderia ser justificado pela frieza, mas deveria ser condenado devido à sua perversidade e ignorância obstinada. Pois ele havia invejado a prosperidade dos impiedosos, havia esquecido o terrível fim que espera tais pessoas. E somos nós melhores que Azaf, a ponto de nos chamarmos sábios? Declaramos ter atingido a perfeição? Ou termos sido tão disciplinados a ponto de Avara ter retirado de nós toda a obstinação? Isto definitivamente é orgulho. Se Azaf agiu com embrutecimento, com bruto, Seríamos nós em nossas considerações se pudéssemos apenas olhar para nossas atitudes? Olhe para trás, cristão. Pense em você duvidando de Deus, quando Ele tem sido tão fiel a você. Pense em seu tolo protesto, dizendo, Assim não, meu Pai, quando suas mãos foram transpassadas em aflição para você receber-se a bênção maior. Pense nas muitas vezes em que você descobriu suas providências na escuridão, interpretou mal os seus desígnios e lamureou. Tudo isso está contra mim, quando tudo estava na realidade cooperando para o seu bem. Pense em quão frequentemente você escolheu o pecado pelo prazer que proporciona, quando, na verdade, esse prazer era uma raiz da amargura para você. Certamente, se conhecemos o nosso coração, devemos nos declarar culpados da acusação de insensatez pecaminosa e consciente desse embrutecimento. Devemos tomar para nós a resolução consequente a Azaf. Tu me guias com o teu conselho. Que palavra maravilhosa! Que nós reconhecemos o nosso embrutecimento e a nossa ignorância perante as coisas de Deus. Que Deus nos ajude e que Ele, somente Ele, amoleça os nossos corações. Deus te abençoe, logo mais à noite voltamos com mais uma meditação com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu Devocional Diário.